Boa noite, seja bem-vindo ao Tudo é Economia. Este fim de semana houve mudança de caras na CGTP. Arménio Carlos deu lugar a Isabel Camarinha, a primeira mulher à frente da Central Sindical. Para os próximos quatro anos defende o aumento do salário mínimo para 850 euros, aumentos salariais e 35 horas de trabalho. Isabel Camarinha é convidada do Tudo é Economia. Boa noite, obrigada por estar aqui connosco. O Governo hoje mostrou-se disponível para olhar para os dias de férias e para aumentar o subsídio de refeição. Isto compensa o aumento proposto para a função pública? Não, não compensa de todo. Aliás, os sindicatos da Frente Comum da CGTP disseram logo que não havia condições para fazerem o acordo. Os trabalhadores da administração pública estão há 10 anos sem aumento de salário e, na verdade, o que é proposto é muito, muito poucochinho. Portanto, não faz sentido nenhum. Os sindicatos apresentam uma proposta de 90 euros, que naturalmente podia ser negociada se houvesse uma contraproposta mínima de... Porque olhando para esses 90 euros que apresentam, a verdade é que isto, números gordos, o Estado tendo 690 mil trabalhadores, 90 euros de aumento, dá uma despesa de quase 870 milhões de euros. Até que ponto é que esta proposta é executável? Eu não sei se está aos 870 milhões, porque já há verbas ali que já estão para os trabalhadores. Mas a verdade é que o Orçamento de Estado tem verbas que pode utilizar perfeitamente para os aumentos de salários dos trabalhadores. E os trabalhadores da administração pública precisam de ser valorizados, porque, efetivamente, são eles que garantem os serviços públicos, que nós temos visto como têm vindo a degradar por falta de investimento e por falta de valorização dos trabalhadores, porque isso também é muito importante. E a verdade é que não tem acontecido isso. Mas depois, no Orçamento de Estado, pode-se dar 650 milhões ao novo banco, podem-se dar milhões e milhões às PPPs, podem-se canalizar verbas também de milhões para, por exemplo, externalização de serviços que podiam ser prestados por trabalhadores da administração pública e isto, de facto, não valoriza os trabalhadores. Mas 90 euros é uma proposta realista, tendo em conta que também falamos de despesa que vai ficando, não é? É uma proposta realista para quem não tem aumentos há 10 anos e também é realista para os trabalhadores do setor privado, que têm vindo a ver o seu salário diminuir. Em 10 anos perderam o salário, enquanto que a produtividade aumentou. Portanto, esta questão dos aumentos salariais, nós tivemos o nosso Congresso, terminou no sábado, e naquilo que aprovámos no nosso Congresso, de perspectivas e prioridades para a nossa atividade nos próximos anos, colocamos precisamente a questão dos salários como uma questão prioritária, porque os salários dos trabalhadores são mesmo muito baixos em Portugal. Nós temos um modelo de baixos salários e está provado, aliás, o aumento do salário mínimo nestes últimos 5 anos prova o bem, de que não é por isso que as empresas pioram a sua situação, pelo contrário, a economia desenvolveu-se nestes últimos anos e até a Segurança Social teve melhores resultados, rendimentos, e inclusivamente isso permite que de facto os trabalhadores tivessem uma vida melhor se houvesse um aumento significativo de salários. Aliás, este som está em discussão agora na Consertação Social, e o Primeiro-Ministro hoje veio dizer que acha que é essencial para o país haver um acordo sobre a competitividade e os rendimentos. O que é que é preciso para que o CGTP assine este acordo? Nós fomos sempre acusados de não assinar acordos. Não é verdade, já assinaram alguns. Assinaram um grande sobre o salário mínimo em 2006. Sim, eu sobre segurança e saúde no trabalho, mas foi um com grande importância para os trabalhadores, naquela altura, que depois não foi cumprido, diga-se de passagem. Mas nós estamos sempre disponíveis para já. Nós temos uma postura muito propositiva na Consertação Social. Fazemos propostas. Agora, não estamos é disponíveis para assinar acordos que não beneficiem os trabalhadores, que não tragam algo que melhore a situação dos trabalhadores. Então o que é que teria que ter este acordo que o Governo deseja alcançar para que a CGTP tivesse lá a assinatura? Uma perspectiva, de facto, de uma melhoria dos salários no nosso país que não fosse nas ordens das percentagens que são colocadas, que são baixíssimas e que não resolvem o problema. Quando nós colocamos os 90 euros em 2020 e o salário mínimo nacional é de 150 euros, mesmo assim, a curto prazo, não dizemos que é agora no imediato, é a curto prazo. E assim, isto tanto é possível que, olha, no nosso Congresso apareceram inúmeros exemplos de empresas e de alguns setores em que a negociação já levou a conseguirem-se aumentos dessa ordem e até superiores. Alguns setores, então, acham que pode fazer sentido o Governo, agora esta proposta do Governo, avançada na última reunião de este aumento ser feito a nível setorial? Mas nós consideramos que os aumentos devem ser negociados a nível setorial. Os contratos coletivos de trabalho, aliás, essa é outra área das nossas prioridades, é a revogação da caducidade das Convenções Coletivas de Trabalho na legislação de trabalho, porque isso tem impedido que haja efetiva negociação e atualização, nomeadamente os salários dos trabalhadores anualmente, como as Convenções prevêem e a lei também. Porque, de facto, é aí que deve haver a negociação. Mas deve haver uma negociação séria em que não haja a possibilidade das associações patronais fazerem uma chantagem sobre os sindicatos e sobre os trabalhadores, em que, a troco de um aumento salarial muito pequenino, depois ainda querem contrapartidas de retirada de direitos, de perda de rendimentos, para além do salário, porque os trabalhadores têm outras prestações pecuniárias, nomeadamente trabalho extraordinário, trabalho em dia feriado, ou trabalho ao domingo, que pretendem baixar o valor pago por essas prestações em troco de um aumento salarial pequenino. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum, nós precisamos de uma contratação coletiva dinâmica, que, de facto, seja um fator de progresso social que melhore a vida dos trabalhadores e não que ainda venha a piorar. E é isso que tem vindo a acontecer, aliás, depois, associando a isto o nível de precariedade que existe no nosso país. Já lá vamos também falar da precariedade, então, mas que medidas concretas é que este acordo teria de ter para que a CGTP o assinasse? Olha, podia ter incentivos, podia ter o acordo dos patrões e dos sindicatos, sem como se fazia efetivamente a negociação das convenções coletivas de trabalho, sem contrapartidas que venham prejudicar a situação dos trabalhadores. E, sabe, era uma coisa látima que podia acontecer. A sua vida profissional passou sempre pelo sindicato. Não afragiliza o facto de não ter passado por uma empresa? Não. Neste cargo que vai ocupar? De forma alguma. Eu fiz uma opção, quando comecei a trabalhar, era bastante nova e já bastante envolvida na vida ativa política, junto dos trabalhadores. E, portanto, foi uma opção que eu fiz. E isso só me deu, foi uma riqueza de conhecimento daquilo que é a situação vivida pelos trabalhadores nos locais de trabalho, que depois, quando fui eleita dirigente sindical, já me permitiu ter essa experiência de funcionária do sindicato. Mas, depois de ser eleita, já sou dirigente sindical há 30 anos, depois de ser eleita dirigente, isso deu-me também um conhecimento da realidade que se vive nos locais de trabalho muito profundo, porque nós contactamos, todos os dias nós contactamos com trabalhadores. Nós estamos nos locais de trabalho a ver com os trabalhadores quais são os problemas, quais são as reivindicações, o que é que podemos fazer organizando-se, como é que os trabalhadores podem melhorar as suas condições de vida e de trabalho. E é isto que os sindicatos da CGTP fazem no seu dia-a-dia e que, de facto, permite a nós, dirigentes sindicais, um conhecimento muito profundo daquilo que é a realidade do trabalho. Quando entrou para a central sindical, começou a fazer exatamente o quê? Como é que foi o seu percurso até chegar à secretária-geral? Eu não comecei, aliás, eu não sou trabalhadora da CGTP, eu sou trabalhadora de um sindicato. E um sindicato afeto à CGTP. E quando comecei a trabalhar, o que eu comecei a fazer foi, também trabalho administrativo, mas também muito, o trabalho de apoio aos dirigentes naquilo que era a sua ação sindical no dia-a-dia. Portanto, e todo o tipo de iniciativas, de ações de luta, todo o tipo de atividade que o sindicato, na altura eu estive também na União dos Sindicatos de Lisboa, fazia, era com a minha contribuição. Aliás, pouco tempo depois de começar a trabalhar, tive o privilégio de participar na primeira greve geral, de fevereiro de 82. Portanto, já neste trabalho, que é um trabalho muito militante também, para além do trabalho normal, do dia-a-dia, porque também o fazia, mas é um trabalho também muito militante. E quando chegou, e quando se começou a envolver ainda mais nas ações, já olhava para este cargo de secretária-geral? Não. De forma alguma. Eu entrei para o sindicato, fui eleita para a direção do sindicato e fazia a atividade sindical do sindicato, do comércio de escritórios e serviços, nas empresas do setor, e pronto, naturalmente, porque conhecia a realidade, porque estava na comissão executiva do sindicato, estive na direção da União dos Sindicatos de Lisboa, também, durante vários anos, e depois, quando assumi tarefas de maior responsabilidade no sindicato, nomeadamente, nos últimos 10 anos, que estive a tempo inteiro, passei a integrar, mais tarde, o Conselho Nacional da CGTP e as coisas foram acontecendo. Vai apenas ter um mandato de 4 anos, porque, entretanto, chega ao limite de idade. Há quem diga que será uma líder de transição. Não é assim que olha para este seu mandato, para a sua prestação na central sindicato? De forma alguma, eu acho naturalíssimo, para já, nós, quando realizamos um congresso, elegemos a direção para 4 anos, e aprovamos as prioridades, o programa de ação, e as nossas prioridades para 4 anos. E é isso que... Mas os líderes da CGTP são conhecidos por ficarem bastante tempo no cargo. Não, o Herménio Carlos também só esteve 8, mas... Não, isso não me preocupa minimamente, nem a mim, nem às minhas camaradas. Nós avaliámos, fizemos uma discussão sobre o assunto e... Não foi escolhida para que outros nomes ganhem tempo até estarem na altura exata para serem secretários-gerais? Não tenho nada a essa ideia. Por que é que os dirigentes sindicais do Bloco de Esquerda não falaram no congresso deste fim de semana? Não faço a mais pequena ideia. Eu não controlei as inscrições no congresso, mas é assim. Nós tivemos 700 delegados... Não acredito que tenha havido bloqueio algum. Nós tivemos 700 delegados naquele congresso e um enorme número deles inscreveram-se para intervir. ficaram, salvo erro, 40 e tal intervenções por serem lidas. Portanto... Não ficaram de forma de serem do Bloco de Esquerda? Não, de forma alguma. Também propuseram, de resto, que a Comissão Executiva, que os lugares da Comissão Executiva passassem de 29 para 30 para que houvesse mais uma pessoa da corrente, para que houvesse a primeira pessoa da corrente do Bloco de Esquerda na Comissão Executiva sem que ninguém tivesse que sair. Mas isto também foi chumbado. Porquê? Não foi chumbado. Os órgãos da CGTP discutiram a preparação do congresso e discutiram a composição dos órgãos e decidiu-se que... Decidiu-se nos órgãos da CGTP. Decidiu-se que se mantinha o número que já existia em cada um dos órgãos. Mas é assim, a CGTP não é um Parlamento. Nós não estamos ali a dividir cadeiras pelos vários partidos. Nós somos uma central sindical de classe dos trabalhadores portugueses que o que tem como objetivo é a defesa intransigente dos interesses e direitos dos trabalhadores. Mas se tivesse mais representatividade, não representaria, faça o primeiro, mais trabalhadores também? Nós representamos todos os trabalhadores de todos os partidos, com religião, sem religião, de todas as etnias. Nós representamos todos os trabalhadores e temos esses trabalhadores todos sindicalizados nos nossos sindicatos e nos órgãos sindicatos. Isso é que é o fundamental. É nós termos na direção e nas direções das várias estruturas dirigentes que estão ligados aos locais de trabalho, que conhecem os problemas dos trabalhadores, que são eleitos pelos trabalhadores e que depois podem, como o fazemos, porque o que nós fazemos é discutir aquilo que são os problemas dos trabalhadores e como é que vamos intervir para os resolver. Mas olhando para os órgãos dirigentes... Não é, se são do Partido A, se são do Partido B, aliás, a gente não pede o cartão do Partido a ninguém antes de entrar. Mas olhando para os órgãos dirigentes da CGTP, há uma clara maioria do PCP, há alguma presença do Partido Socialista e depois quase nada do Bloco de Esquerda. Ora, quando olhamos para o Parlamento, temos uma relação de forças diferente entre o PCP e o Bloco de Esquerda, que tem mais deputados. Acha que isto faz sentido? Porquê que a CGTP havia de ser um reflexo do Parlamento? Acabei de lhe dizer, nós não somos um Parlamento, portanto não faria sentido nenhum. Nós, os dirigentes que são eleitos para a CGTP, são oriundos dos sindicatos, que representam os trabalhadores dos vários setores de atividade dentro de todo o país. A lista do Conselho Nacional contempla um conjunto de critérios muito vasto que implica que nós tínhamos ali no Conselho Nacional, porque é o órgão da CGTP, que é a Confederação dos Sindicatos, que tínhamos ali representados todos os setores, os jovens, as mulheres, e que tínhamos ali representados todos os setores e quem intervém nesses setores. Nós estamos... A preocupação não é se são do Partido A, do Partido B ou do Partido C. Aliás, nós temos dirigentes na CGTP e nos sindicatos de origem do PCP, do Partido Socialista, do Partido Ecologista aos Verdes, do Bloco de Esquerda, de origem católica, até porque foi essa a origem da CGTP. Nós comemoramos os nossos 50 anos este ano e precisamente estamos a fazer um conjunto de iniciativas em que também falamos da história da CGTP. A origem da CGTP foi precisamente esta. dirigentes sindicais de várias sensibilidades e católicos, nomeadamente do PCP e do Partido Socialista, do Partido Comunista e do Partido Socialista, que consideraram que era importante haver uma central sindical de classe, em oposição àquilo que existia antes, que eram os sindicatos corporativos, que fosse de facto a central que defendia os direitos e interesses dos trabalhadores numa perspectiva de classe. e foi assim que se constituiu a CGTP e tem sido assim que temos funcionado e continuamos a ter dirigentes e trabalhadores de todas as sensibilidades, sindicalidades, nos órgãos. Não é por não estar, se calhar, representado de uma forma mais forte do Bloco de Esquerda, que deixa de haver representatividade e que certas bandeiras deixam de ser erguidas. É isso? Claro, nós discutimos, como lhe digo, aquilo que é importante nós reivindicarmos, lutarmos em defesa daquilo que são os interesses dos trabalhadores. Como já lhe disse, temos agora as prioridades que aprovámos no Congresso e que são articuladas umas com as outras e que têm muito a ver com o aumento dos salários significativamente, a alteração da legislação laboral, nomeadamente a relação à contratação coletiva e à caducidade das convenções, porque isto é uma limitação. Aliás, o número de convenções que foram negociadas com atualizações reduziu imenso desde que existe esta caducidade na legislação de trabalho. O combate à precariedade. Nós fizemos uma campanha contra a precariedade neste mandato que terminou e por ter terminado a campanha não acabou o combate à precariedade. Vamos continuar e reforçá-lo ainda mais. Que fez com que milhares de trabalhadores passassem a ter vínculos efetivos nos seus locais de trabalho. Nós lutamos todos os dias por horários de trabalho dignos e pela redução do horário para as 35 horas, até numa perspectiva de criação de postos de trabalho, de haver possibilidade de conciliação entre a vida familiar e a vida profissional e pessoal dos trabalhadores, porque uma das coisas que dizemos é que os trabalhadores têm direito a ter vida para além do trabalho e com os horários que são praticados e cada vez com mais mecanismos de desregulação dos horários de trabalho, como foi o que aconteceu na revisão da legislação laboral o ano passado na Assembleia da República, que introduziu o Banco de Horas grupal, e depois podermos fazer a atividade sindical que temos que fazer nos locais de trabalho. Mas acredita que essas reivindicações que coloco em cima da mesa poderão ver a luz do dia e estar em prática daqui para a frente? Porque olhamos para os quatro anos que passaram, um governo apoiado pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, e muitas dessas reivindicações acabaram por não ser atendidas. Agora, o governo minoritário, que aparentemente já não tem uma relação tão boa com os partidos à sua esquerda, não será ainda mais difícil? Perdeu-se a oportunidade nestes últimos quatro anos de atacar esses pontos que diz? Efetivamente, nos últimos quatro anos nós tivemos uma situação diferente. Conseguimos derrotar o governo de direita PSD e CDS, que com o programa da Troika retirou rendimentos, aumentou a exploração, empobreceu os trabalhadores, destruiu a economia do país, e houve uma situação diferente na legislatura seguinte, e que terminou agora. Mas a verdade é que os entendimentos que houve entre PS, PCP, Partido Ecologista aos Verdes e Bloco de Esquerda, foram entendimentos mínimos que depois foram cumpridos, mas que depois, para haver mais medidas positivas, que não faziam parte dos entendimentos, foi necessária muita luta dos trabalhadores para conseguir... Mas não se esperava mais medidas amigas dos trabalhadores num governo com apoio do PCP. Em orçamentos do Estado aprovados no PCP, ou no caso deste orçamento não foi aprovado, mas teve a abstenção do PCP e portanto passou. Eu não vi o PCP apoiar este governo. O PCP, de facto, teve uma posição conjunta com este governo, tal como o Bloco de Esquerda e o Partido Ecologista aos Verdes, como eu estava a dizer, de mínimos. Mas depois apresentaram propostas e a luta dos trabalhadores conseguiu que houvesse um conjunto de medidas positivas. Mas a verdade é que foi por opção do Partido Socialista que não se conseguiram melhores condições no nosso país. Porque houve toda a possibilidade, durante a legislatura que passou, de serem aprovadas um conjunto de alterações, nomeadamente a legislação laboral, que melhoravam significativamente a vida dos trabalhadores e os seus direitos. E estas matérias que acabei de referir, quer de salários, quer de horários, quer de combate à precariedade, que, de facto, não aconteceu. Não porque os trabalhadores não tenham lutado, e lutaram muito durante estes quatro anos, mas por opção do Partido Socialista, que votou sempre com a direita relativamente a estas propostas que foram apresentadas. E a CGTP, durante todo este período, desenvolveu, e até quando se percebeu, nestas áreas, nomeadamente, que têm maiores consequências para os trabalhadores, o Partido Socialista não estava disponível para melhorar a situação, a CGTP, os sindicatos da CGTP, e os trabalhadores, quem lutou foram os trabalhadores, lutaram muito durante estes quatro anos. Aliás, o número de greves aumentou nestes quatro anos. Foi uma coisa que aconteceu, apesar de haver, de facto, uma correlação de forças que tinha permitido haver avanços muito positivos para os trabalhadores. Foi candidata pela CDU em algumas eleições. Haverá ainda uma maior proximidade entre o PCP e a CGTP? É, de resto, um dos receios do Partido Socialista, que até apresentou um candidato próprio neste Congresso. A proximidade com qualquer partido tem tudo a ver com a expressão que esse partido dá àquilo que são as reivindicações dos trabalhadores. Não é a CGTP que se aproxima do PCP, mas a verdade é que nós temos um conjunto de reivindicações e quem nos dera que vários partidos as levassem à Assembleia da República para serem aprovadas. Mas não acontece. Nomeadamente o Partido Socialista, que não, pelo contrário, tendo as propostas para discussão e votação, não votou favoravelmente a essas propostas. No Congresso anunciaram que tinham quase 115 mil novos associados, mas quantos é que saíram? A verdade é que, olhando para os números, e temos números da OCDE que dizem que há apenas 15%, pouco mais de 15% de trabalhadores sindicalizados. Quantos é que saíram da CGTP nos últimos anos? Nós não temos ainda os números da representatividade completa, o Departamento de Organização da CGTP está a trabalhar esses números, mas sabemos que aumentámos um pouco relativamente ao Congresso anterior. E, efetivamente, isso deve-se à situação social que vivemos, à destruição de emprego, à precariedade. Inclusive, é esta matéria que eu estava agora a falar, que é os impedimentos que muitas empresas fazem de exercício dos direitos sindicais, de realização da atividade sindical nos locais de trabalho, isso provoca também saída de sindicalizados da CGTP. Mas nós tínhamos apontado uma meta no Congresso anterior de mais 110 mil sindicalizados até ao Congresso seguinte. E tivemos quase mais 115 mil. Tanto que mudámos até a meta que tínhamos para propor a este Congresso, que era de 115 mil, que já eram mais 5 mil do que tínhamos posto no Congresso anterior, e a meta que aprovámos é de 120 mil novos sócios. E acham que vão conseguir atingir essa meta? Porque a verdade é que temos visto surgirem vários movimentos sociais chamados inorgânicos. Isso acontece porquê? Porque os sindicatos não sabem responder àquelas que são as preocupações das pessoas hoje em dia. É assim, os quase 115 mil novos sindicalizados que nós fizemos neste período de 4 anos, prova bem que não é isso. Não é por afastamento, porque os sindicatos já não dizerem nada aos trabalhadores. O que é que acham estes movimentos fora? O que acontece é que há alguns movimentos muito populistas que no fundo são aventureiristas, que fazem ações só para o momento, mas que vão buscar aquilo que são as aspirações e vontade e reivindicações dos trabalhadores, vão beber aí algum apoio. Mas são uma ameaça para as centrais sindicais estes movimentos. E também são muito empolados e muito projetados pela própria comunicação social. Mas não são uma ameaça para os sindicatos? Eu acho que os trabalhadores sabem perfeitamente, e lá está, volto a dizer, os 115 mil novos sindicalizados que nós tivermos neste período provam no bem. Os sindicatos sabem e reconhecem na CGTP, e nos sindicatos da CGTP, quem efetivamente os defende todos os dias, quando têm problemas, quando são cometidas ilegalidades pelas empresas ou nos serviços, quando eles querem ver as suas reivindicações satisfeitas e querem lutar, é com os sindicatos da CGTP que eles sentem que têm o apoio e que estão com eles e onde se podem organizar. Portanto, nós não temos preocupação relativamente a isso. Naturalmente temos preocupação, no sentido em que depois isto pode causar até problemas aos próprios trabalhadores, porque muitas vezes são ações, como eu dizia, aventureiristas, que não levam a nada, aliás, viu-se em alguns dos processos que aconteceram. E a relação com a UGT não tem sido fácil ao longo destes anos. Esta relação é possível melhorar? É sim. Nós, ainda agora no Congresso, dizíamos que a CGTP está sempre disponível para a unidade na ação em torno das questões concretas. Sempre na defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores, nunca na retirada de direitos aos trabalhadores, nunca, nós, mesmo na negociação, seja a negociação das convenções coletivas de trabalho, seja em qualquer negociação, perguntava-me há bocado sobre os acordos na concertação social, nós não aceitamos assinar aquilo que seja prejudicial para os trabalhadores ou que não vá ao encontro dos seus anseios e reivindicações e das suas necessidades. Mas a relação vai continuar na mesma? Não, mas temos tido já ações conjuntas. Sim, sim, sim. Isso acontece quando os objetivos são comuns. Isso pode acontecer, não tem problema nenhum. Isabel Camarinha, obrigada por ter estado aqui conosco. Boa noite. 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 Boa noite.